Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Após infarto fulminante, cantor morre e a bala fãs choram. O melhor cantor morreu na noite desta segunda-feira, 23. Segundo informações do Hospital do Monte Castelo, em Teresina, o músico deu entrada no local por volta das 16 horas com fortes dores no peito. Cezinho, de 45 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu a um infarto fulminante. Com 180 quilogramas, o cantor lutava contra a obesidade e estava se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica nos próximos dias. Ele também era fumante. Cezinho, vocalista da banda Forró Bandido, era um dos maiores nomes do forró ao estilo vaquejado e bastante conhecido principalmente no Nordeste. Fãs e amigos do cantor lamentaram sua morte nas redes sociais. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.